Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Você tá rindo e debochando do meu amor que eu te dei Pois na frente dos amigos me humilhou Se achando a bonita que me pisou Pois hoje eu digo pra você que meu amor você brincou Se achando a bandida que me matou A mais linda princesinha que me rejeitou Foi você quem me ignorou O meu amor você brincou Pois hoje eu sou o príncipe que você sonhou É o príncipe que hoje você perdeu É o moleque que hoje já cresceu E o menorzinho que hoje te esqueceu Foi você quem me ignorou O meu amor você perdeu Pois hoje eu sou o príncipe que você sonhou É o príncipe que hoje você perdeu É o moleque que hoje já cresceu E o menorzinho que hoje te esqueceu Você tá rindo e debochando do meu amor que eu te dei Pois na frente dos amigos me humilhou Pois na frente dos amigos me humilhou Se achando a bonita que me pisou Pois hoje eu digo pra você que meu amor você brincou Se achando a bandida que me matou A mais linda princesinha que me rejeitou Foi você quem me ignorou O meu amor você perdeu O meu amor você brincou Pois hoje eu sou o príncipe que você sonhou É o príncipe que hoje você perdeu É o príncipe que hoje você perdeu É o príncipe que hoje já cresceu E o menorzinho que hoje te esqueceu Foi você quem me ignorou O meu amor você perdeu Pois hoje eu sou o príncipe que você sonhou É o príncipe que hoje você perdeu É o moleque que hoje já cresceu E o menorzinho que hoje te esqueceu DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Você tá rindo e debochando do meu amor que eu te dei Pois na frente dos amigos me humilhou Se achando a...